Aconteceu uma desgraça nesse final de semana? Tô puto, tô completamente... LOOOOOOOTO! A igreja entrando no céu... Disse que sonhou que teria filhos com um pastor? Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve pra onde... Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, Porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida O que? Tomar essa decisão Pegar uma mulher que tem marido Pegar uma mulher que tem marido Pegar uma mulher que tem marido Eu não estou louco! Eu não estou louco! O pastor também é casado Como explicar? A Bíblia, Moseias capítulo 3 Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera Bora! Toma uma! Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo Sim E adultera Não é adultera Tem um acento aqui pra você ver Esse cabra já devia estar na cadeia há muito tempo Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo Sim E adultera Não é adultera Não é adultera Tem um acento aqui pra você ver Não houve uma interpretação equivocada? Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui Porque uma coisa chama a outra, né? Ah, se fudeu! Ah, se fudeu! E de deim Obrigado.